És uma banda metálica? Sou! Muito? Quase! Quase! És mais doamento ou és um grande? Não, sou bastante, sou bastante. Mas prova-me lá! Hã? Prova-me lá o que é que tu já fizeste. Estou indo para aqui e estou desfolado nas costas e ficámos 8 horas aqui à espera e está quase. Acho que nos diam realmente uma gota de suor vocês. Uma gota de suor, não é? Só para nós. Esperas que estejam para vocês, não é? Não é? Esperam vocês que estejam para vocês? Mas fazem sempre um bom conselho. Vai! Vai! O que é que tu esperas ver? Muitos espectáculos de pirotecnia? Sim! Normalmente é o que eles fazem em todos os conselhos. Vai ser bom! Vai! Mas a procura continuamos em busca de mais fãs de metal.